Bom dia a todos, havendo coro regimental, presente o nosso procurador-chefe, iniciando nossa sessão, temos uma ata a ser aprovada, a ata 1360, aqueles que aprovarem, permaneçam como estão. Os que discordam podem se manifestarem. Aprovada a ata 1360. Iniciamos a pauta com o processo 1240-262, que tem como revisor, pedido de vista, revisor, conselheiro Antônio Jorge Malheira, que eu passo a palavra. Obrigado, excelência. Excelência, eu trouxe esse processo, mas eu pediria para trazer na próxima semana. É, retirado de pauta, então, o processo, passamos ao processo também, pedido de vista ainda, o processo 24.736, que tem como revisora a conselheira Nalu Maria, que eu passo a palavra. senhor presidente, queria cumprimentá-lo, como também doutor Sérgio, nosso procurador-chefe, nossas conselheiras, nossos conselheiros, nossa Érica, cumprimentar a todas, a todos. Tratos altos do pedido de recurso de reconsideração do senhor Rodrigo Damasceno Catão, que está sendo imputada a multa de 3.570 pela ausência de publicação no Diário Oficial do Estado do Acre, relatório resumido da execução orçamentária referente ao quarto bimestre de 2016 da Prefeitura de Tarauacá. Acompanho o voto do relator em função de que houve comprovação pela instrução do envio do referido relatório a esta cor de contas e disponibilizado no portal de transparência e outras formas de publicação. Portanto, acompanho o voto do relator, senhor presidente. Acompanho o relator. O voto da conselheira Nalu Maria, não é isso? Então, pelo que nós temos nos votos anteriores, votou com o relator conselheiro Polanco, que era o relator conselheiro Valmir Ribeiro e conselheira Nalu. Discordaram do relator conselheiro José Augusto, Antônio Malheiro e Dulcinea Benício. Então, está empatado. Para desempatar e mantendo, para manter a nossa coerência dos nossos julgamentos, eu acompanho o voto do conselheiro José Augusto. Agora, com o processo 24.370, voto do relator conselheiro Dulcinea Benício e revisora conselheira Nalu Maria, a quem eu passo a palavra. Senhor presidente, esse processo é muito interessante, porque ele tem duas visões bastante coerentes no que se refere ao que o tribunal, qual é a função do tribunal. Então, achei extremamente interessante. Aproveitamos dentro do gabinete e fomos pesquisar e eu advogo a ideia da relatora, de que o tribunal de contas, ele tem que ver, ele tem que entrar no problema que foi, que ocorreu. E vou dar um exemplo. Aproveito para trazer essa discussão. Esses dias nós tivemos um debate a nível de Assembleia Legislativa com o Ministério Público Estadual, onde o Ministério Público Estadual estava questionando, não a competência das pessoas que iriam para o Acre Previdência e para uma agência, a AGACRE. E eles questionavam, não a questão da competência das pessoas, mas porque, para ir para essas instituições, teriam que passar pela Assembleia Legislativa. Essa função, ela deveria ter sido do tribunal de contas. O tribunal de contas deveria ter entrado como a cautelar a partir do momento que não foi passado, porque eu penso que é função também do tribunal de contas ver a forma que a pessoa chega no serviço público, nas instituições. Então, eu advogo este pensamento e, portanto, acompanho o voto da conselheira relatora. Neste processo, tinham votado a conselheira Dulce, conselheiro José Augusto, conselheiro Valmi e conselheiro Maleiro. Aguardou o voto da nobre conselheira revisora o conselheiro Polanco. Então, peço agora ao conselheiro Polanco como vota. Como vai voto? Então, aprovado por maioria nos termos do voto da conselheira relatora. Excelência, eu queria até dizer que... Conselheiro Maleiro. Poderia até ficar à unanimidade agora, porque naquele instante eu colocava o seguinte, que veio como que quase uma consulta onde a representação não poderia ser o tribunal, porque merecia uma ação da gestora. E agora, conforme foi possível chegarmos ao conhecimento, a gestora tomou o procedimento. Ela fez a demissão, inclusive houve uma discussão na Justiça do Trabalho e ele acabou sendo considerado admitido. Então, aqui eu quero, inclusive, elogiar a postura da gestora e, portanto, alterar meu voto agora, que não há mais razão de ficar... Porque naquele momento eu entendia que havia uma necessidade de uma postura da gestora. Ela tomou. Tomou. Então, pronto. Então, só acompanha a relatora, aprovada por unanimidade nos termos do voto da conselheira relatora. Passamos agora ao julgamento de processo, processo 20.208, que tem como relator a sua excelência, o conselheiro José Augusto, que eu passo a palavra. Agradeço a excelência, nove procurador, senhoras conselheiras, senhores conselheiros. Esse processo é uma tomada de contas da Prefeitura de Lisboa do Madem Urbano, referente de 2014, e a responsabilidade do senhor Alianute Silva, prefeito da época, instaurada por esta corte, em razão da ausência de homologação de dados contábeis junto ao sistema de análise e gestão de relatórios, o que confirma o envio das instituições de contas do município. Terminada a DAFO, foi efetuado o relatório de análise técnica, apresentando os seguintes achados. A. Descumprimento da resolução 87 de 2013 deste tribunal, manual de referência, a DEC 6, inciso 3, em face do relatório circunstanciado, está incompleto. B. Descumprimento da Constituição Federal de 88, art. 212, por não cumprir o limite mínimo em gastos com manutenção do ensino, atingindo o percentual 19,55. C. Descumprimento da Lei Federal 11.494, de 2007. Art. 27, em face de não constar na pressão de contas, o parecer do Conselho do FUNDEB, D. Descumprimento do limite contido na Constituição Federal de 88, art. 169, combinado com a Lei Complementar Federal 101,2 mil, art. 19,63, atingindo o percentual de 71,61 por, da receita corrente líquida. B. Descumprimento de todo o limite ocorrido na Constituição Federal de 88, art. 169, combinado com a Lei Complementar 101,2 mil, art. 20, inciso 3, alínea B, atingindo o percentual de 68,97 por cento. F. Descumprimento das determinações alegradas na Lei Complementar 101,2 mil, art. 9, não cumpriram as metas de resultados primário e nominal contidas na Lei Municipal 3.45, 2013, LDO. G. Descumprimento do MCASP 5ª edição e a Lei Federal nº 4.320,64, art. 83, 85 e 101, em face das transferências financeiras recebidas, não serem compensadas pelas transferências financeiras concedidas, apresentando a diferença de R$ 559,379,57, h. Descumprimento da Resolução do TCE 87, 2013, art. 1º, tendo em vista que o Executivo contabilizou a despesa da Câmara do valor de R$ 563 mil, nos seus demonstrativos individualizados. E. Descumprimento aos preceitos da Lei nº 4.320,64, art. 94, 95 e 98, em razão dos bens doentes não estarem devidamente contabilizados e inventariados. E. J. Descumprimento da Resolução CFC nº 1.282, 2010, art. 9º, combinado com a Lei nº 4.320,64, art. 101 e 105, em face do grupo de contas do passivo circulante e não circulante não estarem devidamente contabilizados. Três citados. O Sr. Alianut Silva, prefeito da época, deixou passar em Alves o seu direito de defesa, conforme o certidão da Secretaria das Sessões, a folha B3 dos Alves. 4. Caminhado feito novamente a DAFO, foi elaborado o relatório técnico conclusivo, opinando A. Pela emissão de parecer prévio e considerando as contas de governo como irregulares, além da aplicação de multa ou sanção, em razão das irregulares das contadas no item 21.1 do relatório técnico inicial. B. Quanto às contas de gestão, pela irregularidade das contas, condenando o Sr. Alianut Silva, prefeito da época, a devolver aos cofres do Tesouro Municipal a quantia de 40%. R$ 48.993,55, a crescida de juros de mora a partir da data de 31 de 12 de 2014, em razão do não confirmação do salto financeiro para as decisões seguintes, e ainda, aplicar a multa ou gestor em face das irregularidades apontadas no subito em 22.1.2 e 22.1.2. Do relatório técnico inicial de folha do 26.27 dos autos, encaminhado o processo do Ministério do Público Contas, Sr. Luiz Procurador Sérgio Cunha Mendonça, se pronunciando o feito às folhas 7.3.79. Com a palavra, Sr. Excelência, o meu relatório. Com a palavra, Sr. Excelência, o Procurador, para a sua manifestação. Obrigado, Sr. Presidente, Sras. Conselheiros, Srs. Conselheiros. A tomada de contas em referência de responsabilidade do Sr. Alianut Silva, prefeito do município de Manuel Urbano, foi instruída, através da CI nº 196, barra 2015, por solicitação da titular da Diretoria de Auditoria Financeira e Orçamentária desse Tribunal. A primeira inspetoria pronunciou-se às folhas 5 a 28, juntando a documentação de folhas 29 a 57 e emitiu o relatório técnico conclusivo às folhas 66 a 69. O processo foi encaminhado a este Ministério Público de Contas no dia 5 de abril de 2016. A análise técnica realizada pela primeira inspetoria constatou várias pendências, que eu vou dispensar aqui a leitura, tendo em vista que elas já foram bem detalhadas no relatório que acabou de ser lido. Regularmente citado, a folha 62, o Sr. Alianut Silva quedou sinértico, conforme certidão de folha 63. Compulsão dos autos, verifica-se que as falhas catalogadas na instrução do feito e reproduzidas ao longo desse pronunciamento demonstram clara violação de dispositivos da Constituição da República e de normas infraconstitucionais voltadas para a contabilidade, finanças públicas. Cumpre ressaltar que, analisando os empenhos pagos no exercício de 2014, foi constatada a realização de contratações sem o devido procedimento licitatório, infringindo as normas que regem a administração pública, uma vez que as contratações administrativas só deverão acontecer através dos mecanismos especificados na lei de licitação e contratos. Na hipótese de contratações diretas, há que se observar o procedimento administrativo regular, bem como as motivações para o afastamento do certame, entre outras providências. Ademais, verifica-se a ausência de encaminhamento de documentos de estilo, inconsistência contábil na conciliação bancária, bem como o descumprimento dos gastos mínimos com a educação, além de acesso na despesa de pessoal do município e do Poder Executivo. Observa-se também a ausência do parecer do Conselho do Fundeb, não cumprimento das metas de resultados primário e nominal contidas na LDO e diferença no balanço financeiro no valor de R$ 559.379,67 por falta de compensação das transferências financeiras recebidas pelas transferências financeiras concedidas. Além disso, nota-se o descumprimento da Lei Federal nº 4.320,64, em seus artigos 94, 95, 96 e 101, pela contabilização indevida no balanço patrimonial e ausência de criação do sistema de controle interno, descumprindo o que determina o artigo 23 da Constituição Estadual, artigos 31 e 74 da Constituição Federal e resolução TCE nº 76, 2012. Outro sim, observa-se que o saldo financeiro transferido para o exercício seguinte não foi confirmado, restando um saldo a comprovar no valor de R$ 48.993,55, prejudicando a apuração do saldo financeiro em questão e ensejando a devolução aos cofres públicos. Ante o exposto, este Ministério Público de Contas opina no seguinte sentido. 1. Emitir parecer prévio, considerando irregular a prestação de contas. Manoel Urbano, Poder Executivo, referente ao exercício de 2014, de responsabilidade do Sr. Alianute Silva, com fulcro nas alíneas A, B e C, do inciso 3 do artigo 51 da Lei Complementar Estadual nº 38,93. Condenar o Sr. Alianute Silva a devolver aos cofres públicos da Municipalidade, na forma disposta no artigo 54 da Lei Complementar Estadual nº 38,93, a importância de R$ 48.993,55, pela não comprovação do saldo financeiro para o exercício seguinte, acrescida da multa acessória, fixada a critério do plenário, em percentual da condenação imposta, nos termos da previsão incerta no artigo 88, da mesma lei. Condenar o referido gestor ao pagamento da multa prevista no artigo 89, inciso 2, da lei citada, fixada a critério do plenário para cada uma das falhas apontadas neste parecer, que configuram graves infringências às normas legais. Notificar o gestor para que proceda a implantação do sistema de controle interno da municipalidade, caso ainda não tenha feito, sob pena de exasperação da análise na próxima edição da matéria. E, por último, remeter cópia da decisão ao Ministério Público do Estado do Acre, para conhecimento e providências que entender necessárias, em razão do artigo 89, da Lei Federal nº 8666,93 e artigos 31 e 74 da Constituição Federal. É o pronunciamento. Com a palavra, Sra. Exª, o relator para o seu voto. Obrigado, Sra. Exª. E se assim, diante do que foi analisado e dos achados irregularidades apresentados no relatório preliminar e da inação do gestor, que mesmo citado, não apresentou defesa, deixando passar em álbum a sua oportunidade para se defender, conforme certidão da Secretaria das Sessões de Folha 63 dos Autos. Voto. Dois pontos. Dois. Pela emissão de parecer prévio, considerando irregular as contas de governo da Prefeitura Municipal de Manéu Urbano, o exercício orçamentário e financeiro de 2014, e responsável do Sr. Valianute Silva, Prefeitura da época, com fulcro na Constituição Federal de 88, artigo 31, parágrafo 2º, Constituição Estadual de 89, artigo 23, parágrafo 1º e Lei Complementar Estadual 38, barra 93, artigo 51, inciso 3, alíneas A, B e C, em face da omissão no dever de prestar contas, grave infração à norma legal ou regulamentar de natureza contável financeiro, orçamentário, operacional e patrimonial, e ainda injustificado, dando ao horário da corrente de ato de gestão ilegítimo ou antieconômico. Três. Pela emissão de acordo, considerando irregular as contas de gestão da Prefeitura Municipal de Manéu Urbano, exercício orçamentário e financeiro de 2014, e a responsabilidade do Sr. Valianute Silva, prefeito da época, com fundamento na Lei Complementar Estadual 38, barra 93, artigo 51, inciso 3, alíneas A, B e C, em face da omissão no dever de prestar contas, grave infração à norma legal ou regulamentar de natureza contábil, financeiro, orçamentário, operacional e patrimonial, e ainda injustificado, dando ao horário decorrente do ato de gestão ilegítimo ou antieconômico. Quatro. Pela condenação do Sr. Alenute Silva, prefeito da época, a devolver aos cofres municipais a importância de 48.9 reais e cinquenta e cinco centavos, devidamente atualizados, no prazo de 30 dias, a partir da ciência desta decisão, nos termos da Lei Complementar Estadual 38, barra 93, artigo 36, inciso 7, e 54, caput, em face da não comprovação do saldo financeiro para o exercício seguinte. Cinco. Pela condenação do Sr. Alenute Silva, prefeito da época, ao pagamento de multa acessória no montante de 10% de todo o valor a ser devolvido, até o dia do efetivo recolhimento, no valor de R$ 4.899,35, tudo com fulcro na Lei Complementar Estadual 38, barra 93, artigo 89, em razão das irregularidades apontadas no subíter 22.1.1 e 22.1.2 do relatório técnico inicial de folhas 26 e 27, sendo o saldo financeiro transferido para o exercício seguinte, no montante de R$ 730.915,95, não confirmado por meio de extratos bancários, sendo confirmado apenas o valor de R$ 681.922,40, restando o saldo a comprovar de R$ 48.993,55, subítem 8.2.1 e descumprimento da Constituição Federal de 88, artigo 37, inciso 21, combinado com a Lei Federal 8666, barra 93, artigo 2º, pela aquisição de material de consumo, pressão de serviço e aquisição de bens, no valor de R$ 309.521,3, sem realização de processo licitatório, item 12. 6. Pela aplicação de multa-sanção, senhor Alianud Silva, prefeito à época, no valor de R$ 14.280,00, com fulcro na Lei Complementar Estadual 38, barra 93, artigo 89, inciso 2 e 3, em decorrência das irregularidades noticiadas nos itens 22.1.3, 22.1.4, 22.1.5 e 22.1.6, do relatório técnico inicial, de folhas 26 e 27, sendo, dois pontos A, o descumprimento do manual de referência TCA, CRI, tem 12, anexo 4, em faça o demonstrativo das obras contratadas em contrário-se incompleto, item 4, B, descumprimento do manual de referência do TCA, item 14, alínea D, anexo 4, em vista do demonstrativo da concessão de diárias em contrário-se incompleto, item 16, C, descumprimento da Lei Complementar 141, barra 2012, artigo 36, parágrafo 1º, em faça não constar na precessão de contas, parecer do Conselho Municipal de Saúde, item 18, e D, descumprimento da Constituição Federal, de 88, artigos 30 e 74, e da Constituição do Estado do Acre, de 89, artigo 23, combinado com a resolução do TCA 07-6-2012, pela não criação do controle interno do Poder Executivo Municipal. Sete, notificar o gestor atual para que proceda a implantação no sistema de controle interno, se por acaso não tivesse sido implantado, sob pena e exasperação da análise, na próxima edição da matéria. E, finalmente, oito, pela remessa de cópia do apurado ao Ministério Público Estadual para conhecimento e providências que entenderam adotar, com fundamento na Lei Federal 8663, artigo 89, e da Constituição Federal de 88, artigos 31 e 74, e após a sua formalidade de estilo, pelo arquivamento do feito, Excelência, é o meu voto. Em votação, o conselheiro Valmir Ribeiro. Senhor presidente, primeiramente, eu gostaria de fazer um registro da presença do nosso vereador, ex-vereador de Rio Branco, Claudenor Menezes, nosso Peninha. Seja bem-vindo ao nosso Terminal de Contas. Quanto ao voto, eu voto com o nobre conselheiro relator, senhor presidente. Conselheiro Valmir Ribeiro. Conselheiro Antônio de Malheiros. Prazer. Excelência, é um voto, é um processo que correu à revelia, então é ladeira abaixo. Acompanho o voto do nobre relator, excelência. Conselheiro Ronaldo Polanco. Senhor presidente, da mesma forma, eu quero registrar aqui a presença do nosso amigo Claudenor Menezes, do famoso Peninha, e acompanhar o voto do relator. Conselheira do Cineia, Benício. Com relator, excelência. Nalu Maria. Senhor presidente, eu também queria registrar a presença do Peninha aqui. Quer dizer que esses dias o Dr. Gilvan estava falando sobre parteiras, que ontem foi o dia das parteiras, e eu nasci na mão de uma parteira, justamente a avó do Peninha, que me pegou e enfeijou. Então, eu queria cumprimentá-lo. Seja bem-vindo, fique à vontade. Voto com o relator, senhor presidente. Aprovado por unanimidade no termo do voto do conselheiro relator. Também gostaria de ressaltar a presença do ex-presidente vereador Peninha. Seja bem-vindo a esta corte de contas. Passamos ao processo 19.302, que continua como relator, a sua excelência, conselheiro José Augusto. Também, excelência, a princípio, quero fazer coro com todos os senhores com relação à presença do senhor, meu querido amigo. Eu o vi, mas já estava em relatório. Quer dizer que a vossa excelência continua, vereador, perde a função, mas não perde o cargo. A excelência é vereador. É oficial da reserva. Excelência, muito obrigado. Novo procurador, senhoras conselheiras, senhores conselheiros, tratos altos do processo de apuração de responsabilidade, com vistas a verificar as supostas irregularidades nas contratações temporárias da EMATER, decorrente da seleção de chamadas públicas, prevista no edital número 001, barra 2014, EMATER, ACRE, SGA, e responsabilidade do senhor Lourival Marque de Oliveira Filho. Dois, todo o material foi encaminhado à DAFO e a 4GCE elaborou relatório técnico-conclusivo de análise técnica de folha 187, barra 191, informando que a análise dos autos para apurar possíveis irregularidades e inconstitucionalidade da realização das contratações temporárias realizadas na EMATER, decorrente de seleção em chamadas públicas, prevista no edital 01, 2014 EMATER, ACRE, SGA, de responsabilidade do senhor Lourival Marques de Oliveira Filho, concluindo que, 2.1, as contratações realizadas foram feitas obedecendo o critério de pontuação e classificação previstos no edital e que as mesmas ocorreram com base nas necessidades da demanda da EMATER e pela limitação do seu quadro técnico efetivo para a execução desse projeto, ocasionada pela chamada pública nº 01, barra 2013, do INCRA, para prestar serviços de assessoria técnica, social e ambiental, pelo período de 24 meses, para atender 11.122 famílias assentadas em 111 projetos de reforma agrária nos 22 municípios do Estado do Águia. 2.2. Quanto a suposta irregularidade pelo não cumprimento da legislação, isto é, da Lei Complementar 125, barra 2009, artigo 6º, inciso 3, que rege a admissão de mão de obra temporária, onde veda a recontratação antes de decorrido 24 meses, no encerramento do seu contrato temporário anterior, informamos que nenhum dos técnicos contratados através do supramencionado edital do nº 01, barra 2014, tinha não prestado serviço nos últimos três anos anteriores à convocação, conforme consta dos relatórios de, aspas, relação de empenho geral, fecha aspas do Safira, nos anos de 2012 a 2014, isso está às folhas 136, barra 71, em ofício nº 318, barra 2013, gabinete em mater, 24 de 11 de 2016, folha 133. O Ministério publicou, transpor, seus justos, o procurador Mário Sérgio Nery de Oliveira se pronunciou no feito, nas folhas 196. É o meu relatório. Com a palavra, Sra. Exª, o procurador, para sua manifestação. Trato-se de representação oferecida pelo Ministério Público de Contas, com vista à apuração de supostas irregularidades em contratações realizadas pela EMATER, objeto do processo seletivo simplificado para recrutamento temporário de coordenadores de núcleo operacional, técnicos técnicos de nível superior, refreadores, auxiliares administrativos e técnicos de nível médio, para exercerem atividades de assistência técnica e extensão rural, decorrente de seleção em chamadas públicas patrocinadas pelo INCRA e MDA, conforme editar o número 001, barra 2014, de 11 de junho daquele ano, publicado no Diário Oficial do Estado, número 11.326. Foram solicitadas ao Sr. Mamédia Dancar Neto, diretor-presidente de identidade à época, os dados referentes às chamadas públicas. Na sequência, a Quarta Inspetoria analisou a documentação colacionada, da qual concluiu que as contratações temporárias em questão foram efetuadas segundo critérios de pontuação e classificação prevista no edital e que resultaram do referido patrocínio e limitação do quadro técnico efetivo para a execução dos serviços de assessoria técnica, social e ambiental, pelo período de 24 meses, para atendimento a 11.122 famílias assentadas em 111 projetos de reforma agrária nos 22 municípios do Estado. E não houve admissão de mão de obra temporária antes de decorridos 24 meses do encerramento de eventual contrato temporário anterior. Nessas condições e não apontadas irregularidades pela análise, sugerimos o arquivamento destes altos, reforçando que as admissões em causa deveriam ter sido objeto de apreciação para fins de registro ou não, conforme dispõe o inciso 3 do artigo 61 da Constituição Estadual de 89. É o pronunciamento. Em votação, o conselheiro Valguer Ribeiro. Excelência, eu acho que eu tenho que fazer um... Desculpa, conselheiro... Com a palavra, sua excelência, conselheiro José Augusto, para o seu voto. Em decorrência do número de processos, eu acho que eu estou querendo correr, não é? Se ser da excelência, para ajudá-lo, eu adoto, incorporo e transcrivo na íntegra, aparecer no exterior, que está aí, vai ouvir o voto. Em votação agora, conselheiro Valguer Ribeiro. Acompanhe o voto, nobre conselheiro relator. Conselheiro Antônio Malheiros. Foi bem proposto. Conselheiro Ronaldo Colanco. Conselheira Dulcinea. Relatou isso ali. Conselheira Nalu Maria. Relatou, senhor. Aprovado por unanimidade, nos termos do voto, o conselheiro relatou. Que continua com a palavra, com o processo 21.757. Agradeço a excelência, nobre procurador, senhoras conselheiras, senhores conselheiros. Este processo trata da apuração de responsabilidade do senhor João Edvaldo Teles de Lima, prefeito do município Pujari, exercício de 2011, em cumprimento ao disposto no item 2 do Acordo 8.938, barra 2014, ou seja, por as ocorrências relativas às despesas sem comprovação de licitação prévia, ocorridas em despesas pagas e credores acima dos valores licitados e contratados, e ainda, despesas onde não se verificou nenhum processo licitatório. O Caminado dos Autos a Dafa, segundo o Espiritoria, concluiu, considerando a falta de informações nos presentes autos e razão do não atendimento do solicitado no ofício número 15, barra 16, de Folhas 15, barra 16, sugerido por este relator, a determinação de inspeção naquele município, isto é, que seja feita nova diligência a fim de apurar os fatos. Citado o senhor João Edvaldo Teles de Lima, prefeito à época, foi solicitado prorrogação de mais 15 dias, mais 30 dias, diga-se, sendo lhe concedido apenas 15 dias a partir do término do primeiro prazo, porém o gestor deixou passar em alvos a sua oportunidade de defesa. Quatro, encaminhado feito ao Ministério Público de Contas, as folhas procuradora Ana Helena de Azevedo Lima se pronunciavam no feito às folhas 31 dos autos. Cinco, citado novamente por meio eletrônico, as folhas 32, barra 36, o gestor deixou novamente de apresentar a defesa conforme certidão da Secretaria e da Ascensão. Encaminhado feito novamente ao DAFA, segundo disse, apresentou relatório conclusivo de análise técnica, concluindo que o gestor descumpriu a Constituição Federal nº 88, artigo 37, inciso 21, combinado com a Lei Federal nº 8666, barra 93, artigo 2º, em face à aquisição de matéria de consumo, prestação de serviço e aquisição de bens, um valor total de 1.394.682,90 centavos, sem realização de processo licitatório. E sete, encaminhado do processo ao Ministério Público de Contas, as folhas procuradora Ana Helena de Azevedo de Lima, se pronunciou no processo às folhas 46, barra 47, excelência, relatório. Com a palavra, seu excelência procurador, para a sua manifestação. Trata-se de processo autônomo instaurado por determinação do plenário do Tribunal, com a finalidade de apurar a realização de despesas públicas pela Prefeitura Municipal de Bujari, no exercício 2011, de responsabilidade do senhor João Edvaldo Teles de Lima, sem prévio procedimento licitatório. Em primeira análise, a área técnica relata que encaminhou o expediente ao responsável, solicitando a apresentação da documentação relativa às despesas públicas, porém, não foi atendida, razão pela qual sugeriu a realização de inspeção na origem. O gestor foi citado e apenas solicitou dilação de prazo, mas não apresentou a defesa, conforme certidão de Folha 29. Os autos foram remetidos ao Ministério Público de Contas, que se manifestou pela ausência de instrução do feito e opinou pela repetição da diligência na origem. O gestor foi novamente citado, contudo, quedou-se inerte. Em relatório conclusivo, a unidade técnica apurou que o Poder Executivo Municipal contratou a importância de R$ 1.394.682,90, referente à aquisição de material de consumo, prestação de serviços e aquisição de bens, sem realizar prévia licitação ou excedendo os valores contratados, em desacordo com o artigo 37, inciso 21 da Constituição da República. Por isso, sugeriu a combinação de multa ao responsável, nos termos do artigo 89, inciso 2, da Lei Complementar Estadual nº 38,93. O processo foi recebido no Ministério Público de Contas no dia 24 de março de 2017. Compulsando os autos, percebe-se que a instrução do processo não foi além daquela feita nos autos da prestação de contas, limitando-se a indicar o valor executado sem licitação ou sem cobertura contratual, que soma a quantia de R$ 1.394.682,90. Seria salutária e oportuna, neste processo, a fiscalização da execução do objeto dos contratos, a fim de verificar a eventual malversação do horário municipal. Como a análise não aprofundou nesta minúcia e já se passaram mais de seis anos do exercício analisado, é pouco provável que se apure agora a regularidade da execução contratual. Ante o exposto, este Ministério Público de Contas opina pela aplicação de multa ao responsável, confundo no inciso 2 do artigo 89 da Lei Complementar Estadual nº 38,93 e no assento regimental nº 01,2000. É o pronunciamento. Com a palavra, Sra. Excelência, o relator para o seu voto. Excelência, no mesmo sentido, apenas complementando pela aplicação de multa à sanção, ao Sr. João Edivaldo Félix Lima, prefeito do município Pujaria Época, no valor de R$ 14.280,00, o fundamento na Lei Complementar Estadual nº 38,93, artigo 89, siso 2, em fato praticado com grave infração, a mesma norma legal, regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial. Eu voto, Excelência, não pode ser diferente. Em votação, Conselheiro Valmir Ribeiro. Antônio Malheiro. Acompanho o voto, Excelência. Sendo, inclusive, bastante pertinente a colocação do doutor Parque, com relação a, nesses casos, a DAF poderia ter investigado também os valores. Não ocorreu. Então, na índice, com o nobre relator. Conselheiro Ronaldo Polanco. Conselheiro Aducinéia, Benício. Nalu Maria. Aprovado por unanimidade dos termos do voto do conselheiro relator. Que passamos ao processo agora 24.523, que tem como relator, a sua Excelência, o Conselheiro Antônio Jorge Malheiro, que eu passo a palavra. ...de ordem, nesse processo eu estou impedida. Inclusive, o relator vai sugerir uma correção no acordo, que, embora eu tenha, já no processo principal, declarado o meu impedimento, no acordo sai o meu nome. Pois não, nobre conselheira. Conselheiro Antônio Malheiro. Obrigado, Excelência. Trata-se de recurso de reconsideração interposto em face de decisão contida no acordo 10.736, deste plenário, exalado nos autos do processo 17.988, referente à prestação de contas da Secretaria de Comunicação de 2005. Neste acordo, os membros deste tribunal, por maioria, nos termos do voto do conselheiro relator, consideraram regulares as contas, considerando regulares com ressalvas, considerando como ressalvas as falhas em licitações e contratos administrativos e notificação do atual gestor para correção das falhas. O doutor Parque, junto a esta Corte de Contas, o Ministério Público de Contas, tempestivamente fez este recurso de reconsideração, alegando em suma que as falhas não foram meramente formais, uma vez que os serviços de publicidade não se enquadram como de natureza contínua e havia prorrogação de contratos, portanto, não poderiam ter sofrido sucessivas prorrogações até 60 meses e que essas prorrogações, além de serem indivíduas, sem qualquer justificativa, também foram majoradas. Não há recurso com relação a valores, com relação a pagamentos, apenas com relação à formalidade deste processo. O recorrido, em sua resposta, requeriu manutenção do acordo para os seus fundamentos expostos. A DAFO realizou análise, corroborando com o posicionamento formado pelo doutor Parque e propôs que fossem julgadas as contas agora irregulares da Secretaria de Estado de Comunicação Exercício 2015. Então, cabe frisar que aqui o Ministério Público está pedindo a irregularidade das contas, que não tem mais, inclusive, não há análise com relação a valores e também nem aplicação de multa em função do prazo recorrido. É o relatório, Excelência. Com a palavra, a sua Excelência, o procurador, para a sua manifestação. Considerando que o Ministério Público de Contas é o recorrente e que os fatos foram já colocados no relatório, eu dispenso a manifestação e pode passar, diga, por favor. Pois não, nobre procurador, com a palavra do relator para o seu voto. Excelência, necessitando a alteração do acordo, pela modo como está redigido, porque, inclusive, a conselheira Dulce não votou, votou, porque ela se julgou impedida, conforme agora, precisa de fazer uma correção no acordo anterior, com a republicação, mas com relação à alteração da classificação, entendo que cabe razão ao recurso e, portanto, não cabe outra punição, não há colocação com relação a valores, nem com relação à multa, mas entendo que cabe razão ao doutor parquê, de modo que a classificação das contas deveriam ser de irregulares e não regular com ressalva. Como vota, Sênes? Em votação, o conselheiro José Augusto. O provimento do recurso e mantém, excelência. Conselheiro Valmir Ribeiro. Senhor presidente, é a mesma coisa, eu reconheço o recurso e negaria o provimento, então é o voto do conselheiro José Augusto. Voto com o José Augusto. Conselheira Dulce, conselheiro Ronaldo Polanco. Conselheiro Valmir Ribeiro. Eu voto com o recurso e negaria o provimento. Reconheço. Conselheira Dulce está impedida, conselheira Analu Maria. Da mesma forma, senhor presidente, voto com o voto do conselheiro José Augusto. Então, por maioria, por maioria, nos termos do voto do conselheiro José Augusto, vencido o conselheiro Antônio Malheiro. Conselheira Dulce se julgou impedida e que seja a Secretaria das Sessões corrija o acordo anterior, onde consta o nome da sua excelência, conselheira Dulce Né. Passamos ao processo 24.740, que continua como relator. Sua excelência, conselheiro Antônio Jorge Maria, que eu passo a palavra. Obrigado, excelência. Trato o presente recurso de reconsideração e que foi interposto em face de decisão contida no acordo 10.749, que era uma tomada de contas da Prefeitura Municipal de Porto Acres, exercício de 2014, e aqui houve a condenação do contabilista, e é também um recurso somente com relação à parte do contabilista, do contador, porque lhe foi aplicado ao senhor Gil Cirlei Honorário Rodrigues, com fundamento no artigo 89, inciso 2 da nossa Lei Orgânica 38, o valor de 1.785, considerando os princípios da razoabilidade proporcional e proporcionalidade, em face de inconsistências contábeis apontadas nos balanços financeiros e patrimonial e no demonstrativo da dívida flutuante. Insatisfeito com o teor do referido aresta, o recorrente protocolizou o presente recurso de reconsideração tempestivamente, conforme consta a certidão das critérias das sessões, e alega, em síntese, que a exclusão da multa, a sanção lhe foi aplicada, alega trazendo novos argumentos, colacionou documentos, visando regularizar as inconsistências apuradas exatamente na parte contábil, não justificou contas, mas na parte contábil, no balanço financeiro patrimonial demonstrativo da dívida flutuante. A segunda inspetoria realizou análise e ressaltou que as irregularidades referentes ao balanço financeiro demonstrativo da dívida flutuante, aludidas no recurso, já haviam sido consideradas sanadas, inclusive antes do julgamento, ou seja, ele estava recorrendo a isso, mas não foi condenado por isso. Que originou o acordo, na hora recorrido, razão pela qual ratificou seu entendimento anterior, opinando pelo correto provimento nestes pontos. No que tange, a inconsistência contábil do balanço patrimonial sugeriu a manutenção da irregularidade, tendo em vista que permaneceu pendente de confirmação o montante de R$ 95.015,01 de bens móveis. O Ministério Público de Contas, por meio do seu ilustre procurador-chefe, doutor Sérgio Cunha Mendonça, opinou as folhas 70 e 72 dos autos corroborando com o entendimento da segunda inspetoria ao relatório, A palavra, Sr. Excelência, o procurador, para a sua manifestação. Trata-se de recursos de reconsideração interposto tempestivamente pelo Sr. Gil Cirlei Honório Rodrigues, contador da Prefeitura Municipal de Porto Acre à época, com a finalidade de reformar o acordo nº 10.794, 2018, que julgou a prestação de contas do exercício 2014. A segunda inspetoria pronunciou-se às folhas 60 a 65. O processo foi remitido ao Ministério Público de Contas no dia 19 de fevereiro de 2019. Os pressupostos recursais foram integralmente cumpridos, razão pela qual o presente recurso deve ser conhecido. A compulsão dos autos verifica-se ficou evidenciado na análise que, embora o recorrente tenha apresentado defesa sobre todas as inconsistências contábeis no acordo recorrido, algumas delas já tinham sido sanadas antes do julgamento do processo originário, restando apenas a inconformidade contábil relativa ao valor do imobilizado registrado no balanço patrimonial. Quanto à pendência de confirmação de R$ 95 mil, R$ 15,01 no balanço patrimonial, o gestor não encaminhou em sua defesa o inventário de bens móveis relativo à lista de empenhos informada, permanecendo sem confirmação esse valor. No que se refere ao pedido de redução da multa, entendo que deve ser acolhido, isso porque houve a exclusão de duas irregularidades do item 2 do acordo recorrido, como já demonstrado anteriormente. Dessa forma, de acordo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, concordo com a redução do valor fixado da multa aplicada ao recorrente. Ante o exposto, este Ministério Público de Contas opina pelo conhecimento do recurso, por ser próprio e tempestivo, para, no mérito, dar-lhe parcial provimento para reformar o acordo recorrido, no sentido de, um, retirar, no item 2, as irregularidades contábeis apontadas nos balanços financeiros e no demonstrativo da dívida flutuante, mantendo a inconsistência contábil apresentada no balanço patrimonial. E, dois, reduzir o valor da multa aplicada ao senhor Gil Cirlei e Honório Rodrigues, com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, mantendo-se inalterados os demais itens do acordo recorrido. É o pronunciamento. Com a palavra, sua Excelência, o relator para o seu voto. Obrigado, Excelência. Obrigado, Excelência. Então, ficou pesando apenas o registro no balanço patrimonial dos bens móveis no valor de R$ 95.015,00, na responsabilidade do contador. Sobre este ponto, deve-se considerar as explicações trazidas pelo contador na nota juntada à folha 18 dos autos, em conjunto com a planilha anexa, e ainda que a responsabilidade pelo saneamento integral de tal falha não depende exclusivamente do recorrente, mas do setor de patrimônio atrelado à gestão da prefeitura. Então, aqui, nós estamos analisando apenas a responsabilidade do contador. O gestor continua com a sua responsabilidade. Que ainda no que tange o balanço patrimonial, se faz importante observar a portaria 548-2015, desarada pelo STM, e que nós temos atendido neste pleno, que estipulou aos Estados o ano de 2018 como limite temporal para reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis. Motivo este, que somado ao supra citado, embasa a isenção de responsabilidade do presente quesito, diante do quadro fático, inclusive ao gestor. E, por fim, que as justificativas e os documentos apresentados pelo recorrente foram suficientes e capazes de modificar a decisão recorrida e, assim sendo, voto pelo conhecimento do recurso e com a reconsideração do seu próprio tempestivo, dando-lhe provimento para excluir as irregularidades referentes ao balanço financeiro e dívida flutuante, bem como a responsabilidade pela inconsistência no balanço patrimonial com relação aos bens móveis, isentando, assim, o recorrente do pagamento da multa que lhe foi imposta no Acordo de 2.794, mantendo o restante do Acordo inalterado e, após as formalidades de estilo, pelo arquivamento dos autos, é com o voto, senhora. Em votação, o conselheiro José Augusto. Ocupou o voto. O conselheiro Valmir Ribeiro. Ocupou o voto, senhor presidente. O conselheiro Ronaldo Polanco. O conselheiro Adocinéia, Benício. O relator, senhor presidente. O conselheiro Analu Maria. O relator, senhor presidente. Provado por unanimidade nos termos do voto, o conselheiro relator, que continua com a palavra, agora com o processo 21.712. Obrigado, excelência. O presente feito foi instaurado em atenção ao despacho deste relator, exarado nos autos do processo 18.100 de 2013, que tratava de uma representação contra possíveis atos de irregularidades praticadas pela Secretaria Municipal de Saúde de Rio Branco em face de adesão à ata de registro de preço de cena madureira. E, assim, então, visava apurar possível sobrepreço e superfaturamento na ata número 36 de 2012, originada no pregão 047 de 2012, da Secretaria de Saúde do município de Rio Branco, cujo responsável, então, desta análise, nasceu uma outra análise, cujo responsável, à época, era o senhor Oswaldo de Souza Leal, em virtude de comparação de preço realizado com a ata 030 de 2012 da Fundac, apontada no relatório técnico às folhas 229 e 361 do processo 18.100, reproduzidas às folhas 31 e 47 destes autos, e, assim, está escrito no relatório. Em pesquisa ao sítio do Diário Oficial do Estado do Acre, constatou-se que, no diário de 19 de junho de 2012, foi publicada a ata de registro de preço 030 da Fundac, na qual alguns itens são coincidentes com aqueles pretendidos pela Secretaria Municipal de Saúde de Rio Branco. A vigência desta ata é de 12 meses e estava vigindo, na data de adesão, à ata de cena madureira, na ata da Fundac, aí tem os coincidentes que também foram adjudicados a preços inferiores àqueles da ata aderida pela Secretaria. Por que eu estou lendo isso aqui? Cuidado com o que a gente diz, cuidado com o que a gente escreve. Toda vez que eu escrevo alguma coisa num relatório técnico, ele é importante. Então, quando o relatório técnico fala de um assunto fora do objeto, não imagine o auditor, que isso vai passar fora. Então, como este não era o objeto, foi pedido que fosse aberto um outro processo. E agora, nós mesmos vamos dizendo, dizer, e vamos encerrar o processo, porque nós vamos dizer que não, não havia coincidência. Então, por que se disse? Olha o trabalho que tivemos, nós vamos encerrar isso aqui sem utilidade. Então, não há nenhuma crítica exacerbada ao trabalho, mas eu quero dizer o quanto é importante tudo o que se diz. e, por isso, tudo o que se diz tem que ter devido a cautela para que depois, ao se lhe dar valor, como tem que se dar valor tudo o que é dito, não percamos tempo, porque agora nós vamos dizer o que dissemos, dizendo que não há mais coincidência entre uma ata e outra. E vamos encerrar o processo. Então, com essas observações, e não fazendo mais continuação, é o relatório, excelência. Conselheiro, com a palavra, sua excelência, ao procurador para a sua manifestação. Trata-se de processo instaurado para a verificação de superfaturamento a partir da ata nº 36, barra 2012, da Secretaria Municipal de Saúde de Rio Branco, originada do pregão SRP nº 047, barra 2012. A segunda inspetoria pronunciou-se as folhas 56 a 57, 119 a 122 e 125 a 127. O processo foi recebido no Ministério Público de Contas no dia 23 de novembro de 2017. Compulsão dos autos verifica-se que a inspetoria não obteve parâmetros para efeito de comparação dos preços praticados no mercado e viabilizando a apuração de superfaturamento dos objetos licitados ante a falta de produtos com a mesma descrição. Ante o exposto, este Ministério Público de Contas opina pelo arquivamento dos autos. Com a palavra, sua excelência, o relator para o seu voto. Aprós o esforço e recúlio desta Corte, vamos arquivar os autos propostos por nós. É com o voto, senhora senhora senhora. Obrigado, nobre relator. Em votação, o conselheiro José Augusto. Sigo o voto. Conselheiro Valmir Ribeiro. Põe o voto, senhor presidente. Conselheira do Sinéia Benício. Com o relator. Conselheira Nalu Maria. Com o relator, senhor presidente. Aprovado pela unanimidade nos termos do voto, o conselheiro relator. Dada a saída justificada do nobre conselheiro Ronaldo Polanco, eu convido a nobre conselheira que o substituta Maria de Jesus a fazer parte do pleno. Passa agora, dada a saída justificada do conselheiro Polanco, o retiro de pauta os processos de sua relatoria, os processos 130, 681, 130, 682, 123, 642, o 24, 069, o 24, 521 e o 123, 615. Todos esses retirados de pauta da ausência justificada do nobre conselheiro relator. Passamos ao processo agora 24, 610, que tem como relator a sua excelência a conselheira do Cineb, início. Obrigada, senhor presidente, senhor procurador-chefe, doutor Sérgio Cunha, senhoras conselheiras, senhores conselheiros. Este processo é autônomo, instaurado após decisão do plenário desta corte em incessão ordinária em 10 de maio de 2018, quando foi julgado a auditoria de conformidade que foi realizada para fiscalizar o fornecimento e consumo de combustível da Prefeitura de Assis Brasil no ano de 2014. Este feito é objetivo apurar a responsabilidade do senhor Antônio Barbosa de Sousa, atual prefeito municipal, pelo não atendimento de uma diligência que foi realizada, uma diligência requerida por esta relatora, nos autos da auditoria, aqui referida, tendo em vista que, além do expediente enviado pela diretoria de auditoria financeira, foi encaminhado ao ofício TCEACRE número 15, em 4 de setembro de 2017, solicitando ao gestor, em cinco dias sob pena de multa, o envio de cópias de pregão realizado em 2014, processos de pagamento de combustíveis, notas de empenho, liquidação e pagamento, nota fiscal e planilha de consumo. quando o tribunal requisitou esses documentos, já que na auditoria precisávamos desses documentos, a controladora interna do município de... aqui de... de Assis Brasil, ela respondeu informando que não era possível encaminhar os documentos que haviam sido solicitados porque os mesmos haviam sido apreendidos pela Polícia Federal e, portanto, não poderia ser enviado. Folha 70, 85, 86 e 88, 90 dos autos originários. Objetivando instruir os autos, foi enviado o ofício, então, à superintendência da Polícia Federal, solicitando os documentos aqui referidos, a qual esclareceu que os expedientes não juntados em inquérito policial foram devolvidos à Prefeitura, à Polícia Federal Flórida. Nós tomamos realmente alguns documentos, mas tudo o que não era necessário nós retornamos, então a Prefeitura, a Polícia Federal respondeu. Realizado novamente contato com o gestor acerca da necessidade de manifestação nos autos da auditoria, nada foi apresentado. Caminhados autos, a Diretoria de Auditoria Financeira Samentária ouve sua manifestação por meio da segunda inspetoria, pela citação do responsável para querendo apresentar os esclarecimentos necessários, uma vez que a ausência de resposta à diligência determinada pelo relator em seis de aplicação de multa nos termos da legislação que rege a matéria. Em obediência aos princípios do contraditório da ampla defesa, houve a citação por meio do Diário Eletrônico de Contas, número 1029, de 24 de 1 de 2009, tendo o gestor deixado também transcorrer o seu prazo sem nenhuma justificativa ou defesa. O Ministério Público de Contas se manifestou por seu ilustre procurador, doutor João Exílio de Melo Neto. As folhas 26 e 27 é o relator, senhor presidente. Com a palavra, sua excelência, o procurador para a sua manifestação. O presente processo foi aberto em cumprimento à determinação constante do item 6 do acordo número 10.771, barra 2018, do plenário, para fim de apuração da responsabilidade do senhor Antônio Barbosa de Sousa, prefeito municipal de Assis Brasil, pela conduta descrita no artigo 89, incisos 5 e 6, da lei complementar estadual número 38, barra 93, em razão da não apresentação dos documentos requeridos através do expediente TCE-DAF segundo GCE número 081, barra 2017, reiterado através do expediente TCE-AC GCDBA número 15, barra 2017. Bom, referidas diligências tinham por objetivo a apresentação pelo demandado de documentos relacionados a procedimentos licitatórios e de execução de despesas com aquisição de combustíveis no exercício de 2014, visando instruir os autos do processo número 20, 532, 2015 e 80. Regularmente citado, o senhor Antônio Barbosa de Sousa, que é doce inerte conforme certidão a folha 22. Quanto à matéria, já decidiu o Supremo Tribunal Federal que as determinações das cortes de contas no exercício de sua competência constitucional possuem teor de coercibilidade em razão do que podem impor as sanções correspondentes em caso de não atendimento pelos jurisdicionados. Nesse sentido, a decisão prolatada nos autos do R.E. número 190, 985 de Santa Catarina, que eu vou dispensar aqui a leitura. No mesmo sentido, a norma constante do artigo 89, incisos 5 e 6 da lei orgânica aqui do Tribunal, ante o exposto a este Ministério Público de Contas, opina pela condenação do senhor Antônio Barbosa de Sousa ao pagamento de multa-sanção prevista no artigo 89, 5 e 6 da lei complementar estadual número 38, barra 93, dosar a critério do plenário em razão das condutas omissivas noticiadas neste parecer configurarem sua negação de documentos e obstrução à instrução da auditoria realizada pela Corte. É o pronunciamento. Com a palavra, sua excelência relatora para seu voto. Ante exposto, senhor presidente, e conforme as manifestações da Diretoria de Auditoria Financeira Samentária e do Ministério Público de Contas, voto pela aplicação de multa ao senhor Antônio Barbosa de Sousa, prevista no artigo 89, inciso 4, da lei complementar estadual 38, barra 93, combinado com o artigo 139, inciso 4, do regimento interno desta casa, do valor equivalente a R$ 3.570, considerando o efeito pedagógico, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a ser recolhida em favor do Tesouro do Estado do Acre em 30 dias. Na hipótese de cumprimento, sua cobrança deverá ser feita pela via judicial nos termos dos artigos 23, terceiro e 63, segundo, da lei complementar estadual 38, barra 93, recomendação ao gestor do município de Assis Brasil do necessário atendimento às diligências realizadas por esta Corte sob pena de aplicação de multa nos termos do inciso 4, do artigo 89, da lei complementar estadual 38, barra 93, e remessa dos autos ao arquivo após as formalidades obrigatórias. Com o voto, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Em votação, conselheiro José Augusto. Com o voto. Conselheiro Valmir Ribeiro. Com o voto, senhor presidente. Conselheiro Antônio Malheiro. Nessa mesma linha, excelência, nesses casos, a devolução, inclusive, sempre é pior do que esta multa e isso também já ocorreu no processo. Então, acompanhe o voto. Conselheira Nalu Maria. Com a relatora. Conselheira Maria de Jesus. Com a relatora. Aprovada por unanimidade do termo do voto, a conselheira relatora que continua com o processo agora 24.738. Excelência, esse recurso é de reconsideração contra o acordo 10.803, que teve como relatora a ilusca conselheira substituta Maria de Jesus Carvalho de Sousa. O recorrente é o prefeito de Marachal Automaturgo. Ele recorre contra a multa que foi aplicada a ele em razão do processo seletivo simplificado para contratação temporária de pessoal. O processo foi distribuído em cumprimento ao despacho de folha 32 e foi encaminhado a DAF, que pela segunda a inspetoria se manifestou pelo desprovimento do recurso, mantendo-se a multa aplicada, e o Ministério Público de Contas, possivelmente procurador-chefe, doutor Sérgio Cunha Mendoza, manifestou-se as folhas 57 e 62 ao relatório. Com a palavra, Sra. Excelência, o procurador para a sua manifestação. Trata-se de recursos de reconsideração interposto pelo Sr. Isaac da Silva Pianco, prefeito de Marechal Tamaturgo, contra a decisão que declarou a nulidade da contratação de servidores aprovados em processo seletivo simplificado, determinou a recondução dos valores da despesa com o pessoal ao limite estabelecido na lei de responsabilidade fiscal e lhe aplicou multa no valor de R$ 14.280, considerando que, diante da necessidade de contratar, não adotou qualquer medida no sentido de reduzir a despesa com o pessoal para enquadrá-la no limite legal, não tendo sequer observado as vedações previamente especificadas na legislação que regulamenta a matéria. O recorrente aduz em síntese que apresentou justificativa da necessidade da contratação emergencial, considerando que estas não tiveram cunho político e sim decorreram das diversas dificuldades enfrentadas pela municipalidade, além de ter adotado medidas pertinentes para redução do percentual da despesa total com o pessoal quando tomou conhecimento das determinações deste tribunal. Por fim, pugna para que os recursos oriundos de repassos federais por ocasião de programas e convênios, dado o seu caráter provisório e a forma de contratação adotada pelo município quando viabiliza o ingresso por meio de processo seletivo por tempo determinado, tenham seus montantes financeiros excluídos dos cálculos para fins da despesa com o pessoal. A segunda inspetoria se manifestou às folhas 34 a 51, considerando que as razões de defesa não trouxeram elementos suficientes para alterar a situação de descumprimento dos dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal. Merece destaque o quadro demonstrativo da evolução da despesa com o pessoal do Poder Executivo do município, onde fica a patente que o gestor não adotou medidas necessárias e urgentes para diminuir os gastos ao limite legal, pelo contrário, o percentual invariavelmente cresceu nos seis quadrimestres, abrangendo os exercícios de 2017 e 2018. O processo foi encaminhado a este Ministério Público de Contas em 28 de fevereiro de 2019. As dificuldades enfrentadas pelo gestor, a urgência e a necessidade das contratações foram exaustivamente debatidas no processo original, não tendo colacionado nenhum documento ou argumento novo capaz de modificar a decisão recorrida. Quanto à exclusão dos gastos com contratações temporárias financiadas com recursos provenientes de programas e convênios federais, o gestor não demonstra que a retirada desses valores mudaria a situação encontrada e faria com que a Prefeitura ficasse abaixo do limite legal estabelecido, o que deveria ter sido feito. A DAF, por entender que não pode haver tal exclusão, não realizou o cálculo necessário, o que não muda o fato que a ONU do recorrente demonstrar que tal mudança de entendimento teria o condão de impactar na situação da irregularidade em que se encontrava. Quanto a essa matéria, cabe lembrar que as receitas provenientes de repassos voluntários integram a base de cálculo da receita corrente líquida, conforme dispõe o artigo 2º, inciso 4, da Lei de Responsabilidade Fiscal, não se enquadrando em nenhuma das hipóteses de exclusão previstas nas alíneas do mesmo inciso. Portanto, o que o recorrente busca é que as receitas constituam um aumento da receita corrente líquida, sem contudo que as despesas integrem o cálculo dos gastos totais com o pessoal. Verifica-se ainda que o artigo 18 do mesmo diploma legal define, se entende como despesa total com o pessoal, quaisquer espécies remuneratórias, sendo os valores pagos na contratação de pessoal financiados com programas e transferências voluntárias da União, parcelas remuneratórias. O artigo 19, parágrafo 1º da mesma lei, define casos em que as despesas não serão computadas na verificação do limite, não havendo qualquer menção ao que é postulado no presente recurso. Ressalte-se ainda que a discussão no TCM da Bahia se originou sobre a classificação da despesa dos agentes comunitários de saúde e demais contratações efetivadas no âmbito dos programas na área de saúde, pois, segundo o consulente, os municípios seriam meros repassadores das verbas federais, já que todos os valores percebidos deveriam ser empregados na contratação de agentes para execução dos programas correspondentes. Portanto, o recorrente utiliza um caso específico da área de saúde, dadas suas particularidades, para estender a todos os convênios e programas federais e estaduais. Vale destacar o conceito de despesa com pessoal dado pelo Manual de Demonstrativos Fiscais da Secretaria do Tesouro Nacional, 9ª edição, página 480, abre aspas, o conceito de despesa com pessoal não depende da natureza do vínculo empregatício. Assim, as despesas com servidores, independentemente do regime de trabalho a que estejam submetidos, integram a despesa total com o pessoal e compõem o cálculo do limite de gasto com o pessoal. Assim, consideram-se incluídos tanto servidores efetivos como cargos em comissão, seletistas, empregados públicos e agentes políticos. Esse também é o caso dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias, quer tenham sido contratados por meio de um processo seletivo público ou não, fecha aspas. Por fim, a Lei Federal nº 12.994, barra 2014, que trata de agentes comunitários de saúde, de agentes de combate às endemias, inclusive no âmbito da estratégia de saúde da família, determinou expressamente que o ente beneficiado com repasse dos programas federais computasse como suas as despesas com o pessoal. E aqui está transcrito o artigo 9, no F, que eu vou dispensar a leitura. portanto, não há qualquer respaldo legal ou jurídico para a pretensão aduzida pelo recorrente. Ante os postos, este Ministério Público de Contas opina pelo conhecimento do recurso, por ser próprio e tempestivo, para no mérito negar-lhe provimento. É o pronunciamento. Com a palavra, sua excelência relatora para seu voto. Eu tenho a sua excelência ministrada pelo relatório, pela manifestação do Ministério Público. Quando o gestor ele fez publicar o decreto já do concurso, o percentual dele no primeiro quadrimestre de 2017 estava em 61,66%. No terceiro de 2016, foi antes dele assumir, estava em 60,43%. Ele foi num crescendo. No segundo quadrimestre de 2017, ele foi para 64,31%. No terceiro quadrimestre de 2017, 69,23%. No primeiro quadrimestre de 2018, 73,40%. Segundo quadrimestre, 70,45% e terceiro agora do ano passado, de 2018, 67,67%. Posto isso, conheço do recurso de reconsideração apresentado pelo senhor Isaac da Silva Pianchi, no mérito, nego-lhe provimento mantendo o acordo número 10.803, 2018 plenário, pelos seus próprios fundamentos e após a formalidade de estilo, pelo arquivamento dos autos. É como voto, senhor presidente, senhoras e senhores Conselheiros. Em votação, Conselheiro José Augusto. Conselheiro Valmir Ribeiro. Põe o voto, senhor presidente. Conselheiro Antônio Valmir Ribeiro. Põe o voto, senhor presidente. Conselheira Nalu Maria. Sr. Presidente, eu acato, dou conhecimento do recurso. Conselheira Maria de Jesus. Acompanhe relator. Aprovado por maioria nos termos do voto da conselheira relatora, vencida a conselheira Nalu Maria, que continua com a palavra, nobre relatora Bociné Benício, agora com o processo 24.749. Trata-se, senhor presidente, de recursos de reconsideração interposto pelo senhor Mamédio Danca Neto contra o Acórdão 10.857, prolatado nos autos número 20.600, 2015, que se referiu à prestação de contas da Secretaria de Estado de Agropecuária, SEAP, exercício 2014, de relatoria do iluso-conselheiro José Augusto Aroujo de Faria, que foi vencido em parte, tendo o iluso-conselheiro Antônio Malheiro sido o prolator do voto vencedor. O plenário decidiu nessa hipótese pela irregularidade da prestação de contas, devolução e aplicação de multas. O senhor Mamédio Danca, após o conhecimento da decisão, protocolizou dentro do prazo o recurso de reconsideração. O processo foi distribuído em 23 de outubro de 2018, foi encaminhado a DAFO e a primeira inspetoria se manifestou pelo provimento do recurso para julgar as contas irregulares com ressalva e o Ministério Público de Contas se manifestou por seu ilustre procurador, doutor Mário Sérgio Nery de Oliveira. É o relatório, senhor presidente. Com a palavra, senhor Excelência, procurador, para a sua manifestação. Trato-se de recurso tempestivo de reconsideração interposto pelo senhor Mamédio Danca Neto contra o acordo número 10.857-2018 do plenário, que considerou como irregulares suas contas de gestão à frente da Secretaria de Estado de Agropecuária, exercício de 2014, e lhe aplicou multa de R$ 7.140, devido às seguintes inadequações. Fatos de autorização de acesso para consulta da movimentação bancária do órgão, liberação de parcelas do convênio número 01-2013 sem apresentação das prestações de contas parciais, instrução normativa da Secretaria do Tesouro Nacional número 01-97, ausência de cobrança da aplicação e suspensão dos repassos do convênio número 01-2013, também contrariando a mesma instrução normativa que eu acabei de citar, omissão da análise do controle interno sobre a gestão. O pleito preenche seus requisitos de admissibilidade, posto que previsto na Lei Complementar Estadual número 38-93 e manuseado por parte legítima em tempo oportuno. Segundo a análise, o recorrente justificou ou removeu as incorreções, conforme os apontamentos de folhas 42 a 46. De fato, apesar das insuficiências remanescentes no contexto, as faltas não representaram prejuízos ou riscos de danos, de modo que podem ser classificadas como falhas formais. Isto posto, concordamos com o conhecimento do presente recurso e com o seu provimento, valendo os achados como cobrança à origem da correção cabível a teor do inciso 2 do artigo 51 da citada lei orgânica da corte. É o pronunciamento. Com a palavra, sua excelência, a relatura para o seu voto. Antes do curso, senhor presidente, conheço o recurso de reconsideração apresentado pelo senhor Mamete da Ancarneta no mérito do dole provimento para alterar o acórdão 10.857 de 2018 para considerar regular com ressalvas as contas da Secretaria de Estado e Agropecuária, CEAP, exercício 2014, valendo como ressalva a ausência do documento de autorização de acesso para consultar os dados de movimentação bancária previsto no anexo segundo item quarto da resolução TCE número 87 de 2013, liberação de parcela do convênio 01 de 2013 sem apresentação de prestações de contas parciais e não instauração de tomada de conta especial em descumprimento aos artigos 32 e 35 da instrução normativa STN número 0197 e não apresentação de parecido controle interno sobre a gestão do órgão nos termos do previsto no item 17 do anexo segundo do manual de referência da resolução TCE 87 de 2013, excluir a condenação ao pagamento de multa e ao ressarcimento horário previsto nos itens 2 e 4 do acordo número 10.857 e 2018, respectivamente tendo em vista a regularidade com ressalva das contas apresentadas e considerando que houve a prestação de contas final do convênio número 01 de 2013 que foi julgada regular pela unidade e sobre a qual não foi apontada falha por esta corte de contas e arquivar os autos após a formalidade de estilo é como voto senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Em votação, conselheiro José Augusto. Conselheiro Valmir Ribeiro Conselheiro Antônio Malheiro Conselheira Nalu Maria Conselheira Maria de Jesus Conselheira Maria de Jesus Conselheiro Valmir Ribeiro Passamos ao processo agora 24.725 que tem como relatora a sua excelência Conselheira Nalu Maria agora Senhor presidente, eu peço que retirei os dois processos que estão da minha relatoria. Retirado de pauta os dois processos seguintes da relatoria da nobre conselheira Nalu Maria. Passamos ao processo agora 24.748 que tem como relatora a sua excelência Conselheira Maria de Jesus e que eu passo a palavra. Obrigada senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros, senhor procurador, senhora secretária, trata o presente processo de recurso de reconsideração interposto tempestivamente pela senhora Silvia Luciane Passo, ex-diretora-presidente da Fundação de Tecnologia do ACFUNTAC contra a decisão contida no acordo número 1.733 de 2018 da primeira câmara que foi exarado nos atos do processo número 24.073 que apurava a responsabilidade da gestora pelo não envio ou envio intempestivo das informações no portal de licitações do TCEAC em descumprimento ao artigo 5º da resolução TCE número 97 de 2015. O julgamento do feito ocorreu na sessão número 59 da primeira câmara realizada no dia 9 de maio de 2018 onde foi decidida a unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator. Primeiro, aplicar multa à gestora Silvia Luciane Basso presidente da FUNTAC no valor de 3.570 reais em face do descumprimento da resolução número 97 de 2015 deste tribunal com fundamento no artigo 89 inciso 2 da lei estadual complementar número 38 de 93 após as providências de estilo pelo arquivamento dos autos. A gestora foi notificada da decisão proferida no mencionado acordo por meio do Diário Eletrônico de Contas número 950 de 27 de setembro de 2018 conforme a certidão de folha 7.7 do processo. Insatisfeita com o teor do referido acordo protocolizou tempestivamente o presente recurso de reconsideração em 11 de outubro de 2018 conforme se deprende da informação de folha 13 destes autos emitida pela Secretaria das Sessões. No pedido de folha de 2 a 30 a recorrente alega em síntese que a aplicação da multa se deu exclusivamente pelo atraso na entrega da documentação e cadastramento no Lincoln. Contudo, em momento algum houve intenção de descumprir o prazo estabelecido na resolução em questão e quando tomou conhecimento da inconsistência imediatamente providenciou a inserção dos dados no sistema sanando a irregularidade. que, como houve o saneamento da irregularidade não deve ser mantida a penalidade pecuniária imposta pois, além de estar em desconformidade com a lei trata-se de medida exagerada para a situação fática que, neste caso, a infração cometida não está revestida de gravidade tendo em vista que não houve má fé por parte da recorrente e foi prontamente sanada após a notificação não causando nenhum dano ou lesão ao erário. que, à luz do que determina a lei complementar número 38 em seu artigo 77 parágrafo 1º inciso 3 antes da aplicação da multa prevista no inciso 2 deverá ser assinalado o prazo para que o responsável adote as providências necessárias ao exato cumprimento da lei que a aplicação da multa estabelecida no artigo 5º da resolução TCE número 97 está condicionada aos atos praticados com grave infração a norma legal que se sente prejudicada em virtude da utilização do termo grave sustentando que os julgados sequer mencionaram no acordo a gravidade do ato praticado ao final do pedido requer o acolhimento das razões recursais apresentadas para que seja absolvida da multa aplicada no acordo no 1733 da primeira câmara extinguindo todos os efeitos legais em face do exposto o grupo de trabalho do Lincoln analisou os argumentos e documentos apresentados pela recorrente emitindo o relatório técnico de folhas 31 a 39 e o ministério público de contas por meio da procuradora Ana Helena de Azevedo Lima pronunciou-se as folhas 43 e 44 é o relatório senhor presidente com a palavra sua excelência o procurador para sua manifestação trata-se de recursos de reconsideração interposto tempestivamente pela senhora silva Luciane Basso presidente da Funtac a época em desfavor de decisão proferida por esta corte de contas no acordo número 1733 barra 2018 da primeira câmara ele aplicou multa no valor de 3.570 reais em face do descumprimento da resolução TCE número 97 barra 2015 diante do não envio ao portal de licitações desta corte o LICOM dos dados relacionados a adesões às atas de registro de preços número 003 barra 2016 e número 011 do mesmo ano contrato 07 barra 2017 08 e 010 também daquele ano a recorrente sustenta que as faltas constatadas no processo 24 073 2017 90 foram sanadas logo após a sua notificação que os fatos foram pontuais e isolados e que no exercício de 2017 houve mudança de logística no setor responsável pelas publicações da Funtac dificultando o envio e cadastramento tempestivo das informações ao LICOM alega também que a lei orgânica deste tribunal dispõe que antes da aplicação da multa prevista no inciso 2 do artigo 89 da mesma deve ser oportunizado ao responsável a adoção das providências necessárias ao saneamento da falha o que foi feito portanto descabida a multa pretendida a razões pelas quais requer reforma do julgado a análise técnica procedida não acatou os argumentos apresentados pela defesa pelo que sugeriu o não conhecimento e não provimento do recurso o feito foi encaminhado ao ministério de contas em 8 de fevereiro de 2019 o presente recurso é tempestivo conforme certidão de folha 13 todavia não foi interposto por parte legítima conforme levantamento detalhado na instrução posto que proposto por advogadas que estavam impedidas de patrocinar causas contra o estado fato grave que deve ser encaminhado para a ordem dos advogados do Brasil seccional Acre não devendo ser conhecido caso não seja esse o entendimento no mérito verifica-se que a medida também não deve prosperar ante a ausência de fatos documentos ou qualquer outra prova capaz de modificar o fundamento da decisão recorrida quanto a alegação de concessão de prazo para adequação nos termos do inciso 3 do parágrafo 1º do artigo 77 da lei complementar estadual número 38 barra 93 não se aplica ao caso em tela que não cuida de ilegalidade de ato ou contrato mas de descumprimento de obrigação que fere o princípio da publicidade e a transparência conforme apurou a instrução verifica-se por meio do relatório de processos cadastrados no LICOM que o envio das informações em tela ocorreu somente no mês de outubro de 2017 portanto fora do prazo estabelecido na resolução 97 barra 2015 o que justifica a aplicação de multa nos termos do artigo 5 da mencionada resolução ademais consultando-se o LICOM observa-se que no período compreendido entre junho e agosto de 2017 houve a inserção de vários procedimentos solicitatórios no portal contrariando os argumentos da gestora no que se refere às dificuldades enfrentadas pela FUNTAC para o cumprimento dos prazos determinados na resolução TCE número 97 barra 2015 nesse período ante o exposto este ministério público de contas acompanha a instrução e opina pelo não conhecimento do recurso por não atender os pressupostos de admissibilidade caso não seja esse o entendimento e se passe ao mérito pelo não provimento mantendo-se inalterado o acordo recorrido por seus próprios fundamentos é o pronunciamento a palavra sua excelência para a relatora para o seu voto obrigada senhor presidente então da análise constatou que as advogadas que subscreve o presente recurso mantinham a época vínculo com o estado documento de folhas de 23 a 30 estando portanto impedidas de patrocinar causas contra a fazenda pública contra a fazenda pública que as remunera conforme dispõe o artigo 30 inciso 1 da lei número 8.906 estatuto da advocacia e da ordem dos advogados do Brasil em verbos artigo 30 são impedidos de exercer a advocacia inciso 1 os servidores da administração direta indireta e fundacional contra a fazenda pública que os remunere ou a qual seja vinculada a entidade empregadora dispõe ainda o mesmo estatuto no seu artigo 4º são nulos os atos privativos de advogado praticados por pessoas não inscritas na ordem dos advogados do Brasil sem prejuízo das sanções civis penais e administrativa no parágrafo único acrescenta ainda que são também nulos os atos praticados por advogado impedido no âmbito do impedimento suspenso licenciado ou que passar a exercer atividade incompatível com a advocacia desta forma o ato aqui praticado reveste nulidade de fator circunstancial ou seja as advogadas estão devidamente inscritas na seccional da advocacia criana porém atingidas pelo impedimento acima transcrito assim entendendo que o presente recurso de reconsideração não preenche os requisitos de admissibilidade previsto no artigo 68 da lei complementar 38 de 93 combinado com artigo 61 inciso 5 do regimento interno submeto a este plenário em preliminar a proposta de não conhecer o presente recurso comunicar a ordem dos advogados do Brasil seccional do Acre a atuação das advogadas supracitadas nos presentes autos em infringência ao artigo 30 inciso 1 da lei número 8.906 para as providências que entender cabíveis notificar a senhora Silvia Luciane Basso ex-diretora da Funtac acerca do teor desta decisão e determinar o arquivo do feito após a formalidade de estilo então senhor presidente se análise do mérito eu coloco em preliminar a não admissibilidade do recurso passamos então a preliminar passamos a palavra ao nobre decano desta corte conselheiro José Augusto sobre a preliminar eu quero julgar o mérito portanto a preliminar conselheiro José Augusto Valmir Ribeiro eu acompanho o nobre conselheiro José Augusto conselheiro Antônio Malheiro excelente todos estão corretos a preliminar é correta invalida a representação no entanto esta é uma decisão que nós já temos tido aqui com relação a essa multa e a data de 14 de junho então para evitar trabalho pelo princípio da autotutela cabe razão a nobre relatora de entender que não há uma representação de vida mas neste caso eu acompanho o entendimento do decano pelo princípio da autotutela nós já fazemos a análise do mérito do conselheiro da mesma forma senhor presidente já também negando a preliminar já para analisar o mérito conselheiro Analu Maria Analu Maria deixa eu ver se eu entendi igual da sentença depois que a sentença ele foi absorvido a gente sempre faz isso mas quando são os representantes legítimos nós vamos analisar o mérito porque aquela discussão se cabe ou não a multa até 14 de junho e aí já resolve a situação então essa situação nós temos que analisar eu queria só um esclarecimento assim pelo que pelo que foi colocado a conselheira Maria de Jesus ela está pedindo que o recurso não seja conhecido até porque está comprovado assim que não há legitimidade para a advogada pleiteá-lo por outro lado como a questão de mérito ela me parece que já está cristalizada no julgamento do tribunal a única a única colocação que eu faço eu acho que o recurso poderia sim não ser conhecido porque não tem a legitimidade delas para pleitear no entanto pelo princípio da autotutela vocês não porque da maneira como foi colocado foi assim vocês entrariam no mérito e portanto estariam negando a não pelo que eu entendi a mesma essa foi exatamente o meu problema porque pelo que eu entendi nós acatamos a gente dá legitimidade as advogadas não não então na verdade assim não há rejeição da preliminar vocês estão acatando a preliminar mas pelo princípio da autotutela estão modificando então perfeito aí ok razão final aí ok porque pelo assim você tem razão raciocínio por um lado pelo que eu entendi porque veja só a gente sempre vê o mérito de coisas até de gente que não tem prefeituras que entra na questão da terra não entra na questão da terra tudo bem mas neste caso é elas não têm legitimidade então eu acho que a gente deveria não acatar entrando no mérito não pode aumentar a pena mas pode rever porque eu acho que não deveria era acatar porque não há mas mas conselheira aqui pelo que a preliminar levantada está sendo acatada no entanto como como a questão de mérito ela não vai ser analisada por força do recurso mas pelo princípio da autotutela ou seja o plenário tomou conhecimento da questão e está revisando a sua decisão tá eu 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 voto eu voto com o povo do direito eu voto com o povo do direito sem nenhum problema é então eu acho que a questão é a seguinte na preliminar a gente encerraria o julgamento aqui isso né não conheço do recurso e encerra mas nós estamos é é aprovando a preliminar no sentido de não conhecer do recurso mas queremos analisar o mérito isso não é isso então vamos continuar o julgamento mesmo aceitando a preliminar e até por economia processual que o processo já tem decisões no mesmo sentido de certeza então negada acatada preliminar mas pelo princípio da autotutela passamos a relatora para dar sequência ao seu relatório que vota obrigada excelência então é continuando na análise do mérito a recorrente evoca o artigo 77 parágrafo 1º inciso 3 da lei complementar 38 para dizer que o tribunal não lhe conceder o prazo para adoção das providências necessárias ao exato cumprimento da lei no entanto este processo não trata de legalidade de ato ou contrato mas sim de descumprimento de obrigação que fere os princípios da publicidade e da transparência a resolução número 97 é uma norma emanada pelo tribunal no cumprimento de suas atribuições contidas na condição da república e na sua lei orgânica portanto a não inclusão no sistema Lincoln ou envio intempestivo das informações relativas aos processos licitatórios e contratos além de ferir os princípios constitucionais acima mencionados caracteriza uma grave infração à norma legal conforme prevê o artigo 89 inciso 2 da lei complementar 38 pelo exposto e considerando que não encontramos nenhum fato como também não foi juntado nenhum documento capaz de modificar o fundamento da decisão voto por não conhecimento do recurso mas no mérito negar provimento mantendo-se em toto a decisão proferida no acordo número 1733 2018 da primeira câmara por seus próprios fundamentos notificar a senhora Silvia Luciane Basso ex-diretora da FUNTAG acerca do teor desta decisão comunicar a ordem dos advogados do Brasil seccional do Acre OAB Acre a atuação das advogadas supracitadas nos presentes autos em infringência o artigo 30 inciso 1 da lei número 8.906 de 94 para as providências que entender cabíveis e após a formalidade de estilo o arquivamento dos autos é como voto senhor presidente em votação conselheiro José Augusto mesma discussão a princípio que pela questão do princípio da autotela eu conheço mas desconheço está incluído o princípio da autotela no voto então não acompanha a relatora não acompanha nesse sentido incorporou sim o princípio da autotela então ela retirou analisa o mérito pelo princípio da autotela não conhecendo do recurso mas analisa o mérito pelo princípio da autotela e nega o provimento negou o provimento negou o provimento você negou o provimento não mantenha eu mantenho o meu voto continuo retirando a multa negou o provimento também em votação conselheiro Valmir Ribeiro deu provimento retirou a multa então diferente dela isso é retirou a multa conselheiro Valmir Ribeiro eu acompanho o pensamento o voto do nobre conselheiro José Augusto decano conselheiro Antônio Malheiro excelência essa é aquela situação onde nós fazíamos uma 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 ação junto ao gestor para aplicação de multa com relação ao licor e aí se caracterizou dois atos o das licitações e o dos contratos o dos contratos se resolvia com a publicação mesmo que a posterior mas o dos dos atos licitatórios não porque o licon servia como edital mas no dia 14 de junho ficou a data do divisor de águas então esta parte de edital ficou a partir de 14 de junho de 2018 e este é um ato anterior então assim sendo acato pelo princípio da autotutela e acompanho o voto do nobre conselheiro José Augusto pela retirada da multa por causa da data porque a gente estava um marco conselheira Dulcinea Benício acompanho também o voto do conselheiro José Augusto conselheira Nalu Maria a conselheira tinha acatado mas se não eu eu desde esse início do voto eu estou assim eu voto com o pessoal do direito é da data é da data que era tinha um marco no tribunal é dependido do marco do seu voto conselheira então por maioria nos termos do voto do conselheiro José Augusto passamos ao processo agora 130-549 que continua como reatora a nobre conselheira Maria de Jesus vai Jesus processo 130-549 não é isso? então tratos altos do processo autônomo para por a responsabilidade do senhor Gedeon Souza Barros prefeito municipal de Plástico de Castro em face do descumprimento da resolução TCA número 87 que dispõe sobre a entrega envio e disponibilização dos dados informações e e-mail informatizado que os responsáveis pelos poderes órgãos ou entidade da administração direta e indireta estadual e municipal inclusive os fundos instituídos e mantidos pelo poder público e os consórcios públicos criados no âmbito do estado do Acre deve fazer a este tribunal de contas referente ao 4º bimestre de 2018 da prefeitura do município registrado e autuado o processo foi encaminhado a DAFO para instrução na análise técnica folhas de 9 a 11 a segunda inspetoria constatou através de consulta ao sistema informatizado de prestações e análises de conta desta corte que o responsável não enviou as informações orçamentárias financeiras contábeis e patrimoniais referente ao 4º bimestre de 2018 da prefeitura municipal de Plástico de Castro em descumprimento ao artigo segundo para o primeiro da resolução TCA número 87 ao final a área técnica opinou pela citação do responsável para que apresentasse razões de justificativa a respeito do não envio dos dados sobre pena de responsabilidade o senhor Gedeon de Souza Barros foi devidamente citado por meio do diário eletrônico de contas número 1.000 de 11 de dezembro de 2018 o gestor não apresentou defesa que é dando-se inerte conforme se depende da certidão emitida pela secretaria das sessões a folha 18 em consulta realizada ao SIPAC no dia 24 de abril de 2019 verificou-se que até presente data o gestor não havia remetido nenhum dado relativo ao exercício de 2018 conforme documentos de folha 30 o ministério público de conta manifestou-se em pronunciamento da lágrima do senhor procurador Mário Sérgio Nero de Oliveira folha 29 é o relatório senhor presidente com a palavra sua excelência o procurador para sua manifestação trata-se de processo de responsabilização do senhor Gedeon Souza Barros prefeito de Plácio de Castro em razão da omissão das informações contábeis financeiras orçamentárias e patrimoniais da unidade referentes ao quarto bimestre de 2018 conforme a exigência do parágrafo 1º do artigo 2º da resolução TCE número 87 barra 2013 citado o titular conforme documento de folha 15 do diário eletrônico de contas número 1000 não houve resposta nem se observou a correção do apurado isto posto sugerimos a aplicação da multa de que trata o inciso 2 do artigo 89 da lei complementar estadual número 38 barra 93 é o pronunciamento com a palavra sua excelência a relatora vai sua proposta de voto em face do que consta dos autos verifica-se que o senhor Gedeon de Souza Barros prefeito municipal de Plágio de Castro não enviou as informações orçamentárias financeiras contábeis e patrimoniais referente ao quarto bimestre de 2018 da prefeitura do município descumprindo as determinações contidas na resolução TCEAC número 87 assim sendo voto por aplicar multa ao senhor Gedeon de Souza Barros no valor de 3.570 reais nos termos do artigo 89 inciso 2 da lei complementar estadual número 38 conforme estabelece o artigo 19 da resolução TCEAC número 87 de 2013 em face do não envio das informações orçamentárias financeiras contábeis e patrimoniais da prefeitura municipal de Plágio de Castro referente a quarto bimestre de 2018 para recolhimento no prazo de 30 dias após a notificação deste de tudo dando ciência a este tribunal de contas e após a formalidade de estilo pelo arquivamento dos autos é como voto senhor presidente em votação o conselheiro José Augusto 3.770 não foi o valor que ela colocou 3.770 não tem o problema ainda conselheiro 12 vou modificando conselheiro Valmir Ribeiro eu acompanho a proposta de voto da nova conselheira relatora senhor presidente conselheiro antônio malheiro acompanho voto conselheira do cinema benício com a relatora senhor presidente conselheira nalu maria com a relatora aprovado aprovado por unanimidade no tempo do voto da conselheira relatora que continua com o processo 24.734 obrigado senhor presidente trato presente processo de recurso de reconsideração interposto pela senhora Marilete Vitorino de Siqueira prefeito municipal de Tarauacá em face da decisão contida no acordo número 10.810 de 2018 deste plenário exarada nos autos do processo número 23.942 de 2017 que tratava de inspeção para verificação da existência de atos nulos e descumprimento de medidas disciplinadas pela lei de responsabilidade fiscal em face do decreto número 83 de 2017 pagamento de dois salários mínimos a servidores públicos o referido processo foi apreciado na seção de número 1327 do dia 28 de junho de 2018 no acordo a corte decidiu por maioria pelo reconhecimento da nulidade dos atos praticados pela senhora Marilete Vitorino de Siqueira prefeita municipal de Tarauacá que resultou na geração de despesa irregular e lesiva ao patrimônio público pelo aumento da despesa com pessoal no período apurado com fundamento no artigo 21 inciso 1 da lei complementar número 101 de 2000 lei de responsabilidade fiscal pelo reconhecimento da nulidade dos atos praticados pelo ex-prefeito senhor Rodrigo Damasceno Catão que resultaram na assunção de obrigação de despesa irregular e lesiva ao patrimônio público com aumento da despesa com pessoal no período apurado com fundamento no artigo 21 inciso 1 da lei de responsabilidade fiscal pela aplicação de multa senhora Marilete Vitorino de Siqueira prefeita municipal de Tarauacá com fundamento no artigo 5º inciso 4 da lei número 10.028 de 2000 e na lei complementar estadual 38 artigo 89 inciso 2 e 3 e no princípio da razoabilidade no valor de 14.280 reais a ser recolhido no prazo de 30 dias em virtude de não adequação da despesa com pessoal ao limite legalmente previsto prática de atos que resultaram em reajuste salarial implicando em aumento da despesa com pessoal que já se encontrava acima do limite mais permitido para tal ato tendo em vista a despesa de pessoal da prefeitura de Tarauacá se encontrar em 57.46% da receita corrente líquida notificar a atual gestora para que no prazo de 120 dias proceda a correção das irregularidades e nulidades constatadas no presente feito e de tudo dando ciências de tribunal notificação à prefeita de Tarauacá para que surte os pagamentos futuros relativo ao reajuste salarial implementado pelo decreto número 83 sobre pena de devolução dos valores pagos pelo acompanhamento por parte da DAFO desta decisão pela abertura de processo autônomo para apurar a responsabilidade do ex-prefeito Rodrigo Damasceno Catão caso ainda não tenha sido feito pelo encaminhamento da decisão ao Ministério Público Estadual à presidência do Tribunal de Justiça e à Câmara Municipal de Tarauacá e após pelo arquivamento dos autos a recorrente foi notificada do acordo em questão por meio do diário eletrônico de contas número 933 de 31 de agosto de 2018 conforme se observa a folha 58 do processo número 23 942 insatisfeita com o teor do julgado protocolizou de forma tempestiva o presente recurso de reconsideração no pedido de folhas de 2 a 12 a reclamante alega em síntese que o plenário desta igreja corte concluiu pela nulidade do ato da gestão anterior que criou a lei complementar municipal número 5 de 29 de dezembro de 2014 contudo em nenhum momento foi oportunizado o contraditório e ampla defesa do senhor Rodrigo Damasceno Catão ex-prefeito fato que no seu entendimento seja nulidade absoluta do processo que não praticou qualquer ato ilegal pelo contrário aplicou lei já aprovada e sancionada anteriormente que o acordo do TCE número 10.810 conflita diretamente com diversas causas ajudadas pelo juízo de direito da vara cível da comarca de Tarauacá que garante a permanência dos servidores no cargo com recebimento de dois salários mínimos o que motivou a emissão do decreto municipal número 83 para assegurar a isonomia salarial bem como o cumprimento das decisões judiciais argumentou ainda que há desproporcionalidade da medida adotada no acordo do tribunal visto que a gestão atual está cumprindo com rigor os objetivos da lei de responsabilidade fiscal com a redução da despesa com o pessoal ao final requer o conhecimento do presente recurso de reconsideração para no mérito anular a decisão proferida no acordo impugnado diante da ausência de notificação do senhor Rodrigo Damasceno Catão a área técnica examinou a documentação apresentada pela requerente e emitiu o relatório de folha 19 a 26 o ministério público de conta se manifestou por meio do seu iluso procurador Sérgio Cunha Mendonça as folhas 31 a 33 é o relatório senhor presidente com a palavra sua excelência o procurador para sua manifestação trata-se de recurso de reconsideração interposto tempestivamente pela senhora Marilete Vitorino de Siqueira prefeita de Tarauacá com a finalidade de reformar o acordo número 10.810 barra 2018 que considerou nulos os atos praticados pela gestora que elevaram as despesas com o pessoal sem observar as regras impostas pela LRF com a imposição de multa de 14.280 reais a segunda espetoria pronunciou-se as folhas 19 a 26 os atos foram remetidos ao Ministério Público de Contas no dia 22 de janeiro de 2019 os pressupostos recursos foram integralmente cumpridos razão pela qual o presente recurso deve ser conhecido a segunda espetoria analisou a documentação trazida na fase recursal e constatou que a defesa não apresentou qualquer elemento capaz de modificar a decisão recorrida compulsão dos atos verifica-se que a recorrente se insurge contra a falta de citação do gestor que a antecedeu no cargo responsável pela edição da norma que deu origem à elevação dos gastos com o pessoal segundo ela a decisão do Tribunal de Contas gerou conflito com sentenças judiciais da vara cível da comarca de Tarauacá que garantiram a isonomia salarial aos servidores beneficiados pelo decreto municipal alegou ainda a desproporcionalidade da decisão pois argumentou que vem reduzindo as despesas com o pessoal pois bem a falta de citação do ex-prefeito não acarretou qualquer nulidade no processo em questão posto que a apuração da sua responsabilidade dar-se-á em outro processo conforme consta no item 7 da decisão recorrida da mesma forma não há que se falar em conflito entre as decisões do Tribunal de Contas e da vara cível de Tarauacá tendo em vista a separação de instâncias e a compatibilidade entre elas o cerne da questão está na extrapolação do limite de gastos com o pessoal neste caso cumpre ao gestor ajustar a despesa respeitar os direitos dos servidores e as decisões judiciais por fim a penalidade de multa imposta é proporcional à falta cometida fixada em 14.280 reais para todos os jurisdicionados que descumprem as regras da lei de responsabilidade fiscal ante o exposto este Ministério Público de Contas opina pelo conhecimento do recurso por ser próprio e tempestivo para no mérito negar de provimento é o pronunciamento uma palavra sua excelência a relatura para a sua proposta de voto obrigada senhor presidente então as análises proferidas no processo comprovaram que tanto na ocasião da aprovação da lei número 5 quanto da emissão do decreto número 83 a despesa total com o pessoal daquele poder encontrava-se acima do limite mais permitido e nenhuma medida de correção que comprove a adequação às exigências previstas no parágrafo único artigo 22 da lei complementar 101 foi apresentada a este tribunal assim diante dos fatos relatados e considerando que a responsabilidade do senhor Rodrigo Damasceno Catão ex-prefeito Tarauacá será apurada em processo autônomo por determinação contida no item 7 do acordo número 10.810 e ainda que a reclamante não trouxe aos autos nenhum documento capaz de modificar o fundamento da decisão propõe a este plenário conhecer o presente recurso por ser próprio e tempestivo nos termos dos artigos 67 inciso 1 e 68 ambos da lei complementar número 38 para no mérito negar de provimento mantendo-se inalteradas as decisões do aresto recorrido notificar a senhora Marilete Vitorino de Siqueira prefeita do município de Tarauacá para tomar conhecimento do teor desta decisão e após a formalidade de estilo pelo arquivamento dos autos é como proponho senhor presidente em votação conselheiro José Augusto excelência considerando que a nobre conselheira está no exercício não é proposta de voto é voto acompanho a inter conselheiro Valmir Ribeiro acompanho a proposta de voto da nobre conselheira relatora é voto conselheiro é proposta de voto é voto conselheiro Antônio Malheiro isso é extremamente interessante e aqui o gestor ele se rebela em cima da possibilidade de ser punido por um ato antecedente e esquece que a despesa de pessoal é um ato complexo pode dar aumento pode pode botar dois salários mínimos pode pode botar até três mas a lei de responsabilidade diz assim primeiro reduza depois você aumenta e a tendência do gestor é primeiro aumentar e depois também não reduzir e é aqui o problema e inclusive já foi dito para os gestores baixem o nível do patamar legal que o tribunal ficará com bons olhos para rever essas multas que são realmente pesadas mas tendo em vista que o que hoje onera e atrapalha o fluxo de caixa a estabilidade a parcela fiscal dos entes públicos é exatamente a despesa pessoal que nós vimos hoje em patamares de até 73% então nesse sentido com todas as brigas se era o anterior não é o anterior quando viu a lei não aplicou e por que que não aplicou porque ele não fez o dever de casa primeiro então ele estava esperando o dever de casa e quando o gestor chegou porque a lei existia não primeiro tinha que também ter feito o dever de casa então nesse sentido acompanhando aí o íntegro voto da nova relatora senhora conselheira docinéia benício com a relatora senhora conselheira nalu maria senhor presidente eu vou divergir é sempre com relação a essa situação da lei de responsabilidade porque eu penso que uma das armas mais poderosas que foi dada aos tribunais de conta são as cautelares são medidas legítimas medida daquele momento e a gente pode perder no judiciário mas pelo menos nós fizemos a nossa parte e com relação aos concursos com relação a gratificações com relação a situações que são dadas pelo gestor e naquele momento eu acho que a medida são as cautelares a partir do momento que não dá aí a Inês já foi a Inês já foi aquele ditado que eu nunca sei os ditados no caso são coisas que já foi passada aí agora só resta a multa de 14 mil a gestor ou gestores para mim é muito pouco ela tinha que ser revista naquele momento então eu acato o recurso de reconsideração é aprovado por maioria o voto da nova conselheira Maria de Jesus vencida a conselheira Nalu Maria eu diria desculpa a nova conselheira que não é mesmo proposta de voto já que eu já convoquei ela para fazer parte do plano sim voto é excelência então só para esclarecer eu estava apresentando como voto mas nesse agora eu coloquei como proposta porque o senhor me passou a palavra para que eu apresentasse a proposta mas entendendo que seria voto porque eu estou em substituição minhas exclusas o decano sempre atento decano sempre atento encerrada a pauta não havendo expediente passamos as comunicações com a palavra sua excelência o procurador Sérgio Cunha Mendoza obrigado senhor presidente quero cumprimentar todos os presentes agradecer aqueles que contribuíram para a realização da sessão de hoje e nesse último processo da pauta uma situação interessante que às vezes o gestor ele usa essa justificativa de que há um conflito às vezes entre o que o tribunal decide e o que decide um juiz ou às vezes um ministério público estadual com aquela obrigatoriedade de que ele faça o concurso mas na verdade não há conflito nenhum entre essas instâncias o que ele precisa fazer justamente o que foi colocado ele precisa ajustar a despesa dele então por exemplo às vezes ele tem lá aquela situação de servidores não concursados ou que estão numa contratação precária às vezes um contrato por prazo determinado até que já expirou e ele está com esse pessoal todo irregular lá no quadro dele então aí o ministério público ou o judiciário vai lá e diz olha você tem que fazer o concurso aí ele fala não mas o tribunal de contas não deixa porque eu estou com a despesa que num patamar que não permite a realização do concurso mas a decisão é o que ajusta a sua despesa faça o seu concurso e regularize tudo então na verdade não há nenhum conflito eu acho que em mais de uma oportunidade o tribunal teve a oportunidade já de mandar essa mensagem aos jurisdicionados e é importante eu acho eu não vou assim adiantar sobre os eventos de amanhã talvez a conselheira Ana Lu como diretora da escola de contas deva falar mas assim fiquei muito feliz quando soube da vinda do conselheiro Miola que é uma é um grande quadro dos tribunais eu tive o prazer de conhecê-lo quando entrei no ministério público de contas ele era procurador geral do MP de contas do Rio Grande do Sul e por lá ele exerceu toda uma atividade reconhecida por todos nós procuradores ele teve um trabalho também muito marcante na Ampcom que é a associação dos membros do ministério público de contas e tenho certeza que agora junto a Atricom e ao próprio IRB ele também deve estar dando uma colaboração importantíssima então é com muita alegria e com muita satisfação eu gostaria de deixar isso registrado aqui que amanhã iremos receber o conselheiro Miola muito obrigado conselheiro José Augusto excelência eu desejar um bom fim de semana a todos conselheiro Valmir Ribeiro conselheiro da mesma forma eu quero agradecer a presença de todos e quero também desejar a todas as mães muita felicidade muita paz muita proteção de Deus pelo seu dia no próximo domingo agradecer a presença de todos que aqui estão presentes e que Deus os tenha nos seus braços durante todo esse período de final de semana que é o nosso estado está passando um momento de grande violência senhor muito obrigado obrigado novo conselheiro conselheiro Antônio Malheiro excelência queria fazer coro às palavras do conselheiro Valmir com relação ao dia das mães cumprimentar todos os presentes nada mais a comunicar conselheira Dulcinea Benício obrigada excelência também dizer da satisfação que vai ser amanhã nós podermos estar aqui aprendendo com o conselheiro Miolo uma grande referência na área de educação já participei de vários conheço o trabalho que ele tem desenvolvido realmente é extraordinário o trabalho dele a seriedade e também cumprimentar todos que aqui se encontram desejando um dia para as mães de paz de felicidade de tranquilidade que elas sejam guardadas realmente por Deus porque merecem e agradecer a todos que nos ajudaram a realizar a sucessão obrigada conselheira Nalu Maria senhor presidente também eu só gostaria de parabenizar todas as mães além de ser mãe agora avó eu e Deus foi tão generoso que me deu várias mulheres eu tenho duas filhas e agora duas netas então é muita mulher boa na minha vida então parabenizar todas as mães que tenham muita saúde disposição porque a jornada é é forte é só para as grandes mesmo porque o negócio não é fácil não e também eu vou deixar o senhor anunciar mas eu quero lhe dizer que eu estou extremamente feliz é um sonho que eu tinha há muito tempo porque é a área que eu gosto é a área que eu desde mocinha abracei que foi a educação eu venho de uma família de educadores minha bisavó era educadora minha avó educadora minha mãe educadora eu educadora minha filha educadora nós temos umas cinco seis gerações de educadores e e a vida toda eu me apaixonei dentro do do tribunal nos primeiros encontros dos tribunais de conta quando eu conheci o conselheiro Miola eu me apaixonei a paixão ela é descrita pela pela questão do de casal eu uso a palavra paixão pela admiração eu sou apaixonada pelo conselheiro Miola já foi motivo de brincadeira de gozação mas é porque para mim paixão é admiração e eu sou extremamente apaixonada pela disposição porque uma coisa são os educadores serem apaixonados pela educação outra coisa é uma pessoa do direito e eu todo mundo sabe aqui que eu muitas vezes até cometo gafe sobre a questão do direito mas ele a disposição que ele tem dele compreender o que eu acho bonito no conselheiro Miola é que ele compreende ele compreende a função da educação nós estamos vivendo hoje não só a a violência Valmir mas nós temos um presidente da república que que coloca as universidades que coloca a educação contra o povo hoje o povo ele quer que o povo tenha raiva das universidades da educação nós temos hoje um problema seríssimo na educação a minha sensação é que nós temos um barco que não tem capitão que não tem ninguém ali conduzindo eu achei que o outro ministro era ruim mas eu jamais imaginei que o outro fosse pior e hoje nós temos um ministro ainda pior e esses rumos porque infelizmente infelizmente as diretrizes nacionais ela é dada pelo MEC porque se fosse a nível de estado aí a gente vai vai levando vai levando mas não são a gente precisa do MEC então é um momento extremamente triste para a educação cortes grandes dentro das universidades universidades públicas de referência mundial elas estão hoje atônitas porque talvez não funcione no segundo semestre não funcione no segundo semestre essa é uma situação e nós estamos assim paradas as instituições paradas a população parada porque nós temos um presidente que diz que é muito melhor atender três crianças do que o universitário não tem nada a ver as três crianças com o universitário até porque as três crianças não são atendidas a partir do momento que se coloca ministro que não vê o PNE que não vê as metas da educação a meta mais importante que a meta 20 que é o financiamento não foi deliberado nada não há deliberação nenhuma na questão do financiamento acho até incrível porque nós vamos discutir o PNE a concretização do PNE e a meta 20 é a que trata do financiamento é a mais problemática em 2020 nós temos o fim do FUNDEB e aí eu não sei como serão os municípios eu não sei como é que vai ficar os municípios porque fora a aposentadoria fora o FPM o dinheiro maior é justamente do FUNDEB e nós temos uma previsão de final do FUNDEB e eu fico imaginando como será isso eu que sou de formação de professora eu estou aterrorizada e essa é uma grande violência que está acontecendo a nível nacional com relação a educação como professora eu fico sem saber o que dizer é esse senhor ao presidente da república do que está fazendo a nível nacional e peço as pessoas pouco tempo pode ser que seja isso pouco tempo mas em pouco tempo eu enquanto professora eu enquanto é uma pessoa que falo sobre educação que gosta da minha vida eu estou aterrorizada com relação ao que a gente está vivendo hoje tem uma nota a ONU está de olho no Brasil eu espero que a ONU não fique só de olho que fique que olhe que converse que fale porque o negócio não está sendo fácil não é fácil isso o senhor vai colocar os horários senhor presidente eu só espero que a gente aproveite esse grande missionário esse grande conselheiro procurador é um grande amigo da educação um grande guerrilheiro da educação por isso essa minha admiração essa minha paixão ao conselheiro Miola e a minha gratidão enquanto professora dele ter se disponibilizado colocado seu tempo para vir aqui obrigada e quero dizer que o senhor foi uma das pessoas que mais incentivou para que ele pudesse vir então muito obrigada conselheiro Cristóvão obrigado nova conselheira conselheira mãe de Jesus obrigado senhor presidente só cumprimentar todos os presentes também agradecer as palavras sobre as mães o dia das mães e dizer que para uma mãe o maior presente é você ver a felicidade dos filhos então eu aproveito a oportunidade e rogo a Deus para que nos ilumine nos dando sabedoria para continuar orientando bem os nossos filhos e que eles também possam ser abençoados pelo pai nada a comunicar senhor presidente obrigado nobre conselheira obrigado novos pares nobre procurador quer falar ainda dar uma palavrinha pois não nobre procurador obrigado presidente eu pedi a palavra porque realmente não poderia deixar de fazer esse agradecimento às mães eu acho que é a maior joia que nós temos então assim em nome aqui a conselheira Dulce conselheira Nalu conselheira Maria de Jesus e a secretária das sessões a Érica que são mães em nome de vocês eu quero desejar a todas as mães um domingo bem especial dizem assim o dia das mães é todo dia mas domingo tem que ser especial para a gente comemorar refletir e agradecer muito por essa dádiva que Deus nos deu nada mais obrigado presidente obrigado senhor excelência procurador Sérgio Cunha gostaria só de me incluir nesse meio das mães que eu sou pãe há 20 anos há 20 anos que eu sou pãe pai e mãe três então geralmente eu quero me incluir nesse grupo aí que eu sou pãe criei três há 20 anos dar os parabéns às mães que eu acho que não tem nada mais sagrado do que as mães não tenho mais a minha mas me dá saudades saudades eternas agradecer a todos aqui presentes os servidores as pessoas que estão na plateia fazer coro com a nobre conselheira Maria na Lu Maria e parabenizá-la a escola de contas através da nossa diretora da escola de contas que tem feito um trabalho excelente e ela também fez todos os esforços para que o nosso César Miola viesse lá de Porto Alegre Rio Grande do Sul para passar esses dois dias aqui com a gente ele já chegou ontem um pequeno um pequeno chegou ontem a noite daqui a pouco ele está aqui o coronel fui buscá-lo no hotel teve um pequeno desvio ontem no voo que o voo dele que saiu de Brasília era para chegar aqui 10h20 10h30 foi chegar 3h da manhã porque tiveram que fazer um pouso em Cuiabá tinha gente passando mal no avião tiveram que descer em Cuiabá e atrasou todo o voo só foi chegar aqui já pela madrugada por isso que ele não está aqui agora ficou um pouco no hotel para descansar mas ele já ligou disse que está vindo aí então agradecer a conselheira Nalu e amanhã teremos a palestra do ilustre conselheiro Miola que todos nós o conhecemos da sua capacidade do seu dinamismo aos tribunais de contas e ao controle externo às 8h lá na FAAL com a palestra o controle às 8h é a Uni Norte tá bom é a Uni Norte então desculpa com a palestra do conselheiro César Miola na Uni Norte às 8h o controle externo e a concretização do PNE do Plano Nacional de Educação às 8h na Uni Norte às 11h ele vem aqui para o tribunal às 11h começa aqui às 11h uma palestra também para os nossos técnicos aqui eu convido todos os conselheiros também os procuradores se fizessem presente também lá na Uni Norte às 8h estou aqui já para a gente fazer um esforço de os que puderem estarem lá às 8h para a gente dar a nossa gratidão ao Miola que veio aqui para essa palestra então amanhã às 8h estaremos lá na Uni Norte e às 11h começa aqui então convido a todos pois não eu queria aproveitar a oportunidade como tem que ser a nível de plenário é também já fazer eu não sei se aqui tem moção tem 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 a gente inventa né é um registro é ao presidente do Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul né porque na verdade está sendo feito de parceria com a gente então agradecer imensamente e agradecer principalmente ao senhor pela pela conversa obrigado nova conselheira aí será feita aqui proposta pela ANAZU boto aqui em discussão com o procurador eu estou de acordo eu acho que merece é nosso pecano de acordo conselheiro Valmir Ribeiro de acordo conselheiro Antônio Malheiro conselheira do Cineia conselheira Maria de Jesus então aprovado será proposta então ao nobre nosso presidente lá do Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul é encerrada a pauta nada mais a tratar convido uma sessão aqui uma uma na reunião aqui na sala aqui atrás só cinco minutinhos e convoco outra para dia e hora regimental